Com a inércia do governo federal diante dos incêndios criminosos no Pantanal, Mato Grossense, uma brigada de voluntários ao lado de bombeiros tem se dedicado diariamente a apagar o fogo que consome a fauna e a flora na região. O berço das onças pintadas está em chamas. Imagens de bichos queimados e carbonizados comovem as pessoas que vivem aqui no Brasil e no exterior. O sofrimento dos animais agonizando e árvores destruídas tem gerado revolta. Mas também criado uma rede de solidariedade. Enquanto isso, órgãos de proteção ambiental estão sendo enfraquecidos, desmantelados. E é sobre a tragédia no Pantanal que a gente vai falar agora. A gente convidou o Denis Rivas, que é geógrafo, presidente da Associação Nacional de Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, a SEMA. Olá, Denis. Bom dia. Olá, bom dia, Marilu. Bom dia a todos. Na medida do possível, né? Bom dia a todos. É, diante de todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, né, Denis? E vamos dar boas-vindas também ao José Medeiros. Ele que é fotodocumentarista, atua há 25 anos no Pantanal. É autor do livro Pantanal, de José Medeiros, que retrata a figura do homem no Pantanal. Olá, Medeiros. Bom dia. Olá, bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Estamos aí para conversar um pouco com vocês, falar um pouco do Pantanal. Muito bem. Eu vou começar aqui com o Denis. Ô, Denis, o governo federal, além de se omitir em relação aos incêndios aí criminosos, é negacionista. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o opositor do governo no INPE está divulgando dados negativos sobre as queimadas. Esse negacionismo mais o desmonte de órgãos de proteção ambiental resultam aí no que a gente está vendo hoje, não só no Pantanal, mas em diversas regiões do país. Não é isso, Denis? Bom, Marilu, é isso. A gente percebe que o governo menospreza os técnicos, menospreza as instituições que têm a função legal de combater os ilícitos ambientais. Isso já começou na campanha eleitoral, quando o candidato ainda apontava o Ibama e o ICMBio como indústria de multas, né? E esses sinais que o depois-presidente continuou emitindo de deslegitimar os órgãos ambientais têm uma relação direta aí na prática de crimes, porque os proprietários e os criminosos ambientais, eles percebem que o governo não tem realmente a intenção de fortalecer as instituições que teriam a missão de combater os ilícitos. Então, isso está na origem do descontrole mesmo, né? Nos desmatamentos, no caso da Amazônia, e nas queimadas pelo Brasil inteiro, mas que atingiram níveis dramáticos aí no Pantanal e com imagens de realmente entristecer o coração. Verdade. Medeiros, você estava fazendo, inclusive, um filme, né? Há mais de 40 dias lá no Pantanal, quando começaram os incêndios. No teu filme você buscava saber como é que as pessoas estavam sobrevivendo na pandemia, não é isso, Medeiros? Então, na verdade, eu estava na Amazônia, num trabalho, cheguei no meio à pandemia, essa coisa toda tinha acabado de explodir, isso, e aquela coisa tudo fechando, todo mundo no mercado comprando, envaseando aquelas coisas, ninguém entendendo de nada, e aí fiquei isolado já em casa, nisso já há dois meses isolado no começo, né, disso. Aí eu não consigo ficar parado, eu tentei pensar, o que eu vou fazer dessa história, dessa pandemia? Aí, como eu estou aqui no Mato Grosso, eu moro em Cuiabá, e a gente está aqui, a gente tem o Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo, né, eu falei assim, pô, eu vou para o Pantanal, vou para o Pantanal tentar contar uma história, porque eu sempre quis contar, eu sempre conto histórias, e retratar esse momento. Então, eu fui fazer um diálogo entre o homem e a natureza, o homem, porque o Pantaneiro nunca, o Pantaneiro que vive isolado, no meio do Pantanal, já é difícil para a gente ficar na cidade, imagina quem está nesses lugares extremos que vivem, eles são abençoados por estar lá, não agora, né, mas assim, mas você imagina o cara que só fica sabendo da notícia pelo rádio, a notícia pelo rádio. Então, o que acontece? Eu falei, eu preciso ouvir isso. Então, assim, ele começa a se questionar, aí a natureza começa a responder, por que isso está acontecendo? Por que a pandemia? Por que várias coisas dessas? É esse diálogo, gente, porque eu fui fazer no Pantanal, e aí nisso já comecei a ver um fogo, cara, distante, anoitecia, eu vi aquele fogo distante, eu falei, bom, a fazenda, a gente comentando, sei lá do lado do Mato Grosso do Sul, mais para o lado do, tem onde eu estava, faz divisa, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sim. Mas assim, aí voltei, saí da área, voltei depois, porque daí me deparei com uma situação, porque é um ponto turístico, essa região do Pantanal, o Parque Estadual, onde tem maior concentração de onça pintada, né, aí o que acontece? E nisso, foi tudo cancelado, não tem turista, aí o que aconteceu? A figura do homem, está passando necessidades, porque não tem trabalho, e com a pandemia, eles não podem ir para a cidade, tem medo de se contaminar, se quem está na cidade já é difícil, para quem sair um cara, imagina você contaminar uma pessoa que está isolada e levar alguma contágio para o Pantanal, dentro para essa comunidade, é complicado, daí a gente começou a fazer uma ação de arrecadar cestas, aí eu voltei agora para entregar essas cestas, daí cheguei nesse inferno. Exato, você vai contar, daqui a pouquinho, esse inferno todo, isso quando você viu as primeiras fumaças, era que mês? Ah, eu fui para lá em Pantanal, começou em março, né, abril, maio, fui para o Pantanal, maio, maio, fiquei 41 dias, daí voltei, é por aí. Tá, perfeito, já estava começando, né? Já tinha, já tinha pouco, são vários fatores, né, depois teve, o Pantanal tá muito seco, não tá chovendo, entendeu? Esse ano é oito meses que não chove no Pantanal, e para quem conhece, o Dani sabe, é um barril de pólvora, a qualquer momento, daí a gente tá, então aconteceu coisas, que a gente vai falar daqui a pouco, vocês vão entender também um pouco disso. Perfeito, a gente vai mostrar as fotos aqui do Medeiros, que ele já separou para a gente, agora, eu queria saber de você, Denis, em relação a esse sucateamento, né, que a gente vê no governo Bolsonaro, é o Estado contra o trabalho dos fiscais, dos especialistas, do IBAMA, do ICMBio, que estão ali justamente para proteger o nosso patrimônio natural. Qual vai o impacto, né, dessa política de destruição entre os servidores, né? Como é que os servidores estão, e o reflexo, né, nesse descontrole das queimadas, na realidade, né? Eu queria que você falasse como é que tá efetivamente a fiscalização ou a não fiscalização. Pois é, os servidores, no caso principalmente da fiscalização, estão se tornando de mãos atadas, né? Essa estratégia de garantia da lei da ordem, que é a chamada de Operação Verde Brasil 2, ela submete os servidores da fiscalização às forças armadas, só que as forças armadas não detêm nem a competência de lavrar autos de infração e nem a experiência, a inteligência, no sentido de identificação dos locais onde os ilícitos estão sendo cometidos, né? Então, o IBAMA, ele tem, pela sua experiência, né, como identificar aonde são os garimpos ativos, aonde estão os maquinários que estão praticando o desmatamento, né? E o exército, ele tem recebido já orientações para evitar esse tipo de área, justamente para não acarretar na destruição dos equipamentos, que é a fala que o próprio presidente Bolsonaro tem reproduzido, né? Que ele não quer queima de equipamentos. Só que os fiscais, eles não fazem isso porque gostam, eles fazem porque a lei prevê e porque a retirada desses equipamentos colocaria os próprios servidores em risco, como a gente pôde verificar num caso que aconteceu alguns meses atrás em que a fiscalização tentou retirar um caminhão toreiro e foi cercada por criminosos e o fiscal acabou levando uma garrafada no rosto, né? Então, é por esse motivo que a fiscalização tem a prerrogativa e exerce essa prerrogativa de destruição. Além do que, são áreas em que estão sendo praticados crimes. Se a fiscalização chega, não encontra ninguém e não retira, não consegue retirar, é inócuo, não tem efetividade alguma. Então, é por isso que a lei prevê essa possibilidade de destruição de maquinários. Então, quando o exército entra, toma a frente das ações e acaba fazendo o levantamento de pátio de madeireira, são locais em que o crime já aconteceu, o dano ambiental já aconteceu e acaba não tendo efeito nenhum na redução do desmatamento. E isso é rasgar dinheiro, é jogar dinheiro no lixo, porque as operações são caríssimas. Um mês de garantia da lei e da ordem está custando 60 milhões de reais, que equivale a praticamente um ano da área da fiscalização do Ibama. Então, já é uma estratégia que foi utilizada o ano passado, não resolveu nada. Esse ano, eles insistem e as declarações do vice-presidente são de que eles vão tentar continuar com essa mesma estratégia até o final do governo Bolsonaro. O que representa um desastre continuado, porque os desmatamentos não vão diminuir e os recursos estão sendo gastos sem nenhum controle e nenhuma estratégia. Então, eles se elegeram com um discurso de austeridade, mas, na verdade, estão se mostrando grandes gastadores e mal gastadores. Exato. O que você tem acompanhado sobre o Pantanal especificamente em relação aos servidores? O que eles estão te relatando? Olha, o que acontece é que o trabalho deveria ter sido feito de prevenção. A gente já deveria ter contratado essas brigadas o ano passado, deveria ter demonstrado para os proprietários que eles não poderiam realizar queimadas e, se realizassem, seriam punidos, só que os sinais foram todos invertidos. O ano passado, os sinais eram de deslegitimação e, hoje, estão só os servidores lá. A gente não tem ninguém do Exército. As informações que chegaram é que as Forças Armadas não estão ajudando no combate às queimadas e está sendo um trabalho muito suficiente mesmo, porque não tem nem equipamento, nem pessoal em quantidade suficiente para combater, de fato, as queimadas. E é um trabalho em glória mesmo. Depois que o fogo perde controle, o que resolve é salvar a própria vida, porque, se não, acontece igual o nosso colega lá que tentou proteger o Parque das Ermas e acabou, infelizmente, falecendo, tentando combater os incêndios no interior de Goiás. O fogo é cruel, ele tem que ser usado com muito cuidado e tudo isso foi o que a gente não assistiu nos últimos dois anos. Exato, Denis. Está falando uma coisa que é muito importante, que o fogo é traiçoeiro, quer dizer, é muito perigoso. E o Medeiros, eu sei que ele está acompanhando de perto no Pantanal Matogrossense, ele que vai nos contar agora o cenário que ele viu e, inclusive, daqui a pouquinho a gente já vai colocar as fotos que ele tirou e ele passou por essa experiência. Talvez a gente possa até começar a ver as fotos, né, Medeiros? Para você exatamente contar como é que foi essa tua experiência como voluntário. Você, que é um fotodocumentarista, também é um voluntário e eu queria que você contasse essa experiência. enquanto a gente já vai mostrando as fotos. Ah, então, esse aí, olha só, olha a desilusão, isso aí é um brigadista, isso aí é um brigadista semibio, olha, pássaros morrem por causa da fumaça, muita coisa, não dá tempo, né? Então, são cenas que você vê, tem um jacaré que vocês vão passar aí também. A pata dessa onça, a gente, assim, esse é lá do parque, olha só que triste, esse é um macho jovem, ele teve as quatro patas queimadas, entendeu? Então, esse bicho já estava ali parado, não conseguia mais andar, ele já estava ali para esperar para morrer. Aí, os voluntários, os detentos, chegaram e resgataram ele. Olha só, o jeito que esse jacaré morreu. Pedindo socorro, então, a gente se depara com cenas, assim, é um caos, assim, é um caos. Isso aí você vê, assim, bicho morto, assim, queimado, isso, assim, é de monte, entendeu? É desesperador, assim, dá um aperto no coração, esse é o resgate, são os voluntários que estão lá resgatando esses bichos. E ainda tem um problema, que onde a gente manda, não tem uma estrutura para receber esses bichos. Então, é um caos. Essa foto que a gente está vendo, né, Medeiros, são três homens carregando uma onça pintada, né? Como a gente está no rádio, eu estou traduzindo um pouco aqui. Você estava nesse momento, Medeiros? Então, a gente recebeu, eu estava numa frente de um incêndio, eu estava vindo, a gente fez um aceiro para proteger um pouco essa mata. Aí, eu fiquei sabendo pelo rádio que eles estavam, tinha uma onça, uma onça lá no parque que estava, que eles tinham encontrado uma onça e ela estava, iam resgatá-la. E aí, deu tempo de chegar, eu cheguei bem na hora do resgate. Eles tinham acabado de sedar ela, ela dormiu, né, desmaiou ali, a gente foi fazer o resgate. Você pode ver que eu estou bem próximo, eles carregando, né, são dois veterinários e um voluntário aí e fizeram os primeiros socorros e levaram ela para o primeiro atendimento, lá numa onde chamada Pantera. A Pantera é uma onde que cuida desses animais e tem um trabalho de pesquisa com os animais ali no Pantanal. Então, assim, é muito, é um trabalho, assim, cansativo, intenso, isso vai a madrugada toda, tem gente que fica dois, quatro dias sem dormir da Revesa porque não tem gente. Tem muita gente que quer ajudar, mas é muito perigoso. Por exemplo, a gente teve um caso aqui em Cáceres que também está queimando muito e um zotecnista não conseguiu correr porque bateu um vento norte, o vento fez o cerco, ele acabou pegando e morreu, queimado. Então, não é só um animal, o homem também está morrendo. Teve o caso do cara lá do CNBio que morreu queimado também, combatendo. São pessoas que estão dando a vida. E, assim, só agora que eu vejo políticos se organizando quatro meses depois. É isso que não dá para entender, entendeu? Uma história. É fácil resolver. É, entendi. No começo. E vocês estavam também tentando preservar uma área no parque, onde as onças pintadas têm o refluxo, não é isso? A Pantera tem uma área do lado do parque estadual. O parque já teve 70% da sua área queimada, onde tem a maior concentração. Então, a ideia era a gente tentar que o fogo estava vindo. Então, o fogo estava vindo, eu fui dar um apoio com o drone para ele dar uma olhada como o fogo estava. Mas chegou, entrou bem esse vento norte nesse dia e foi uma velocidade tão grande que coisa de menos de uma hora, de meia hora a gente movimentou uma pá carregadeira para abrir um aceiro que saísse na beira do rio para proteger a margem do rio. O fogo estava vindo e foi todo feito o trabalho, só que o fogo, as labaredas têm 20 metros de altura. Você já viu um negócio desse? É incrível. É o que acontece. O fogo, eu nunca vi, o fogo pula o rio. Ele vai para o outro lado. Aí o fogo pulou, queimou uma mata em toda a nossa frente, queimou assim a nossa mata, a gente olhando nesse aceiro, falei, gente, olha isso, queimou, o fogo queimou, ele passou o aceiro e voltou para o lado que a gente estava protegendo. O fogo parece que brinca com a gente. Falei assim, não, vocês vão ter que aguentar para ver se vocês olhem mais para a natureza. Preste atenção no que vocês estão fazendo com o planeta, com o mundo. Entendeu? Exato. E não vai ter chuva tão cedo, viu, gente? A previsão de chuva, diz que vai ter uma chuva agora pequena, chuva dia 14, estamos esperando essa chuva aí, mas diz que vem uma chuva só dia 5 ao dia 10 de outubro. Exato. Agora, aquela área que vocês estavam pensando em deixar para as onças, queimou. Não, queimou tudo. Não, o que acontece, a gente tem uma área à margem do rio, Puiabá, que lá é conhecido como São Lourenço, porque tem os dois estados, então Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do lado do Mato Grosso chama o rio de São Lourenço, do lado do Mato Grosso chama o rio de Puiabá. Então, tem essa briga dos estados, então assim, mas o rio é lindo, então tinha uma margem toda do rio queimando, queimando, a gente estava tentando proteger a margem, porque assim, se queima a margem, o fogo espalha para a área do parque, então a gente estava fazendo o acervo em volta dessa mata e protegendo o campo, que é um campo, como é uma área de preservação, para o mato, mas assim, está difícil, não tem vitória, é só derrota, gente. Exato. E é justamente, né, Denis, essas dificuldades que você já falou na fiscalização e que acabaram acontecendo tudo o que aconteceu. Agora, o Ministério Público também, ele precisa atuar, só que o Ministério Público também precisa de dados, não é isso? Dos órgãos de fiscalização. Queria que você falasse um pouco dessa parceria com o Ministério Público, como é que você está vendo a atuação do MP? Oi, o Denis, acho que ele está com o microfone desligado. Denis? Perdão, perdão, agora acho que está, né? A gente percebe uma boa vontade nos promotores aí do Ministério Público, porém, a gente está sentindo muita falta de uma decisão em relação ao ministro, né? Já desde, do início do governo Bolsonaro, já tem uma condenação que pesa sobre o ministro e a segunda instância ainda não julgou e isso, de fato, é muito... Está fazendo falta, né? O judiciário se mostrar realmente presente nesse drama, né? Que o meio ambiente está passando, né? Não chega a ser efetivo, né? O Ministério Público apresenta acusações, né? Embasadas e bastante... com muitos elementos, nós também, semana passada, lançamos aí um dossiê com o acumulado de todos os desmandos, do desmonte do governo em relação aos temas ambientais, e conseguimos fazer esse documento chegar, inclusive, até o Papa, porque aqui no Brasil, assim, a gente já mandou para todo mundo também, para os deputados, para os senadores, para o Ministério Público, para a Organização das Nações Unidas. Agora, a gente espera que outros poderes também atuem, né? Porque está faltando justiça no país, né? Está faltando justiça e a gente vê pessoas, né, civis e não os militares, correndo o risco de vida como o Medeiros, né, por exemplo. Sim. A gente, a gente está tendo mais apoio internacional, eu estou participando de várias campanhas com fotografia, ajudando, divulgar, internacionais. O dinheiro que está vindo para a gente tentar segurar essa onda no Pantanal é de fora, para comprar medicamento, para comprar EPIs para as pessoas que estão indo lá, óculos, roupa, bota, entendeu? Abafadores que não adianta nada lá. Por exemplo, você tem uma ideia, os caras descarregam um caminhão de água dentro de um foco dentro do fogo, sai para apagar o outro, na hora que volta, o fogo volta ali, porque são várias camadas, acho que o Deus pode explicar isso, porque o Pantanal tem esse fogo aéreo, esse fogo rasteiro em um fogo subterrâneo que queima por baixo, vai queimando e sai lá na frente, um trem estranho, nunca... É isso, né, Denis? Precisa ser gente especializada, né? É, a camada orgânica, ela é muito densa, né? O próprio solo, ele é composto por matéria orgânica, então, vai pegando fogo mesmo, pega fogo por baixo e se você... Por isso que o trabalho bem feito é o trabalho de prevenção, né? É aquele trabalho que vem antes da... Vem do manejo mesmo, né? Às vezes, até mesmo um manejo que usa o fogo, mas de maneira preparada, né? Técnica, tem o dia certo, não pode ter vento, você tem que fazer um acero de prevenção, dá trabalho, não é assim sair do trânsito de qualquer jeito e achar que isso vai dar certo, não dá certo, é muito pelo contrário, é esse desastre que a gente está vendo agora por menosprezar os técnicos e os conhecimentos que os técnicos detêm, né? Então, de fato, para controlar é muito difícil, é muito difícil mesmo, a gente está dependendo aí de mais gente, mais equipamentos e, se Deus quiser, uma chuva, porque talvez com todos os equipamentos que pudermos levar para lá, talvez não resolva. Dênis, só um minutinho, as pessoas, elas estão protegendo as casas, entendeu? Porque, assim, você não consegue chegar a 30 metros do fogo, como você vai completar um fogo? Você não consegue chegar a 30 metros? Então, assim, o Dênis falou, é certo, é prevenção, é antes, se vai queimar, bota o povo antes para trabalhar, para não acontecer isso, é o que está sendo feito agora, essa campanha internacional, a gente está tentando ver se consegue arrecadar recursos para ter um abrigado permanente, criar voluntários e treinar essas pessoas para que elas consigam, se a gente não vai ter um retorno do poder público, dos órgãos, né, responsáveis, a gente vai ter que começar a fazer isso, a gente, população, a gente vai ter que começar a ser, senão a gente vai, assim, o Pantanal hoje, eu até brinco, é 50 tons de cinza, 50 tons de, a gente, né? É muita tristeza, é muita tristeza, bom, gente, eu só agradeço aqui a participação de vocês nesse debate sobre essa tragédia no Pantanal, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês dois, agradeço aqui ao Dênis Rivas, ele que é o geógrafo, presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, obrigada, Dênis, um abração para você. Obrigado, obrigado, Marilu, só uma observação, acho que é importante esse trabalho ser feito por especialistas, eu acho importante a observação do envolvimento, do engajamento da sociedade, mas é um trabalho que requer especialistas e o governo tem a obrigação de contratar pessoas, treinar, e essa é uma obrigação do governo e o governo deve ser cobrado pelo treinamento de pessoal especializado no combate a incêndios, porque de fato é um trabalho que não é brincadeira. Muito perigoso, exatamente, a sociedade civil aí está tentando ocupar exatamente a função que o Estado deveria fazer, né? Exatamente. Perfeito. E falamos também com o José Medeiros, fotodocumentarista, ele que está há 25 anos atuando ali no Pantanal, autor do livro Pantanal de José Medeiros. Um forte abraço, Medeiros, parabéns aí pelo seu esforço juntamente com tantas outras pessoas que estão encarando esse desafio de apagar as chamas lá no Pantanal e tentar salvar esses bichos e também as nossas árvores. Muito obrigada, Medeiros. Obrigado você, Marilu, obrigado, Denis, também pela presença aí, obrigado pelo espaço e vou deixar aqui, como a gente teve um grande poeta chamado Manuel de Barros, quero deixar um poema para uma reflexão. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro, poderoso para mim é aquele que descobre a insignificância dos outros e as nossas. Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas insignificantes, por exemplo, o Pantanal, a Amazônia, que as pessoas não estão... Esse, órgãos responsáveis, entendeu? É isso. Então, gente, obrigado. Muito obrigada aqui por essa contribuição poética, poesia, sempre importante nas nossas vidas. Muito obrigada, gente. Um beijo para os dois, tá? Até mais. Um abraço.